Olá galera do canal Ita Vídeo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vou me apresentar, eu me chamo Bruno. Bom, se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, te faço um convite, se inscreva agora e em seguida ative as notificações, beleza? Assim você será um inscrito fiel. Bom galera, neste vídeo você vai aprender como é que coloca jogo no blog esporte da Google, o famoso blog. É muito fácil, o vídeo é um pouquinho longo, mas é porque eu fiz etapa por etapa, beleza? Já que o assunto é blog, vou mudar o cenário. Assim está bem melhor. Bom, chega de enrolação e vamos para o tutorial, beleza? Bom galera do canal Ita Vídeo, para você adicionar um jogo no seu blog é muito fácil. Eu quero adicionar o jogo neste blog aqui. Se eu vir aqui em visualizar blog, nessas abas aqui não tem. Portanto, eu quero adicionar aqui. Eu vou ensinar para você agora como é que você faz, beleza? Portanto, eu vou fechar aqui. A primeira parte é você vir em páginas. Você vai escolher páginas do seu blog, tá bom? Se você tiver dois sites, você vai escolher o seu blog. Vem em páginas. Em seguida, você vem aqui, ó. Nova página. Aqui você vai adicionar o título. Eu vou colocar jogos. Mas você pode colocar também outro nome, como diversão, entretenimento. Mas eu recomendo jogos, beleza? Bom, agora vamos começar a edição. Agora como é que eu faço para adicionar o jogo? Bom, é o seguinte. Tem esse site aqui, galera, que tem vários jogos. Tem muitas categorias. Portanto, eu escolhi este daqui, ó. Que é o arremesso de facas. Eu sei que você deve estar se perguntando. Mas tem direitos autorais? Não, não tem. Desde que você não faça nenhuma modificação, não tem nenhum problema. Eu já entrei em contato com esse site aqui. Portanto, ele não tem direitos autorais, beleza? Como eu falei, não pode fazer alteração. É como, por exemplo, você adicionar um jogo. Você retirar o nome do site. Enfim, não faça isso, beleza? Bom, é o seguinte, ó. É o seguinte. Tem este código aqui, ó. Que você vai conseguir adicionar ele no seu blog. Tá bom? Então, é o seguinte. O que é que você vai fazer? Eu vou aqui clicar em play. Deixa eu pular este anúncio aqui. Ele vai carregar agora. Tá aqui o nome do jogo. Vou dar um play. Aqui, ó. Como eu falei, você não pode fazer modificação. Do jeito que está aqui, você tem que deixar, beleza? Bom, o que é que você vai fazer aqui? Você pode dar um print. Aqui, ó. Deixa eu dar um print aqui. Pronto. Porque aqui vai ser a capa do jogo do seu blog. Eu vou usar aqui o Photoscape. Eu sei que é um programa muito antigo, mas eu gosto dele. Se você quiser usar outro programa, beleza. Bom, eu vou aqui em editor. Agora aqui eu vou dar um CTRL V. Bom, agora eu vou recortar somente esta parte aqui, ó. Opa, aqui tá bom. Deixa eu aumentar aqui. Aqui é pra pegar o proprietário do site, beleza? Cortar. Pronto, eu vou salvar aqui. Bom, aqui eu vou salvar na pasta da load. Salvar. Pronto, vamos começar primeiramente a edição lá no blog. Aqui, galera, você vai adicionar o nome do jogo, beleza? Mas antes, vamos colocar a capa do jogo, que é esta daqui, ó. Vamos aqui em adicionar imagem. Vamos clicar aqui na primeira opção. Escolher arquivo. Eu vou procurar a foto que eu recortei, que é esta daqui, ó. Abrir. Clique em cima e selecionar. Aqui você pode deixar o tamanho grande. Clique aqui do lado. Dê um Enter. E vamos clicar aqui nessa opção aqui. E alinhar à esquerda. Dê mais um Enter. Agora você vai organizar. Eu vou colocar aqui um jogo, então vai ser o seguinte. Número 1. Esse tracinho. E você vai colocar o nome do jogo. No caso, o nome desse jogo é esse daqui, ó. Aqui, ó. O nome desse jogo é esse daqui, ó. Canivestream. E vamos digitar aqui, ó. Pronto. Aqui eu coloquei o nome do jogo. Aí você vai dar mais um tracinho aqui. Aí você vai colocar as instruções desta brincadeira, né. As instruções estão aqui, ó. Vou descer aqui, tá aqui, ó. Ele tá em inglês. Mas você pode copiar aqui, ó. Vamos copiar. Vamos no Google Tradutor. E vamos colar. Pronto. Bom, aqui ele tá dando todas as instruções. Vamos copiar aqui o português. E vamos copiar. Opa, e vamos colar. Vamos selecionar aqui. Clicar nesses três pontinhos. E limpar a formatação. Aqui, se você quiser modificar a fonte. É só clicar aqui. Eu vou escolher a Rubik. Pronto. Agora, como é que eu vou adicionar esse jogo? Você vai dar um Enter. Pra você não ficar perdido no HTML. Eu vou botar aqui uma palavra-chave. Eu vou colocar aqui, XXX. Você pode colocar qualquer palavra, tá bom? Agora é só publicar. Vamos clicar em jogos novamente. Agora vamos clicar aqui nesse lápis. Visualização em HTML. Aqui do lado da linha 1. É só você clicar no seu teclado CTRL-F. E vamos procurar a palavra-chave. Que no caso é XXX. Você vai digitar a palavra-chave que você escolheu. Beleza? Deu um Enter. Beleza. A palavra-chave tá aqui. Agora vamos aqui no site. E vamos clicar aqui em Embraide. Copy. Já copiou o código aqui. Vamos voltar no blog. Aqui do lado desse XX, bem no início, no primeiro X. Deu um Enter. Mais um Enter. Aqui tá bom. Vamos selecionar aqui. E excluir. Aqui você vai colar o código. Pronto, agora é só você atualizar. Deixa eu voltar aqui. Bom, mas antes de você visualizar se você tem um blog monetizado. É muito importante que você faça isso daqui, ó. Vamos aqui em Estatísticas. Vamos aqui, ó. Gerenciar o rastreamento das suas visualizações de páginas. Clique aqui. E selecione essa opção. E você selecionando isso, a Google não vai contabilizar a visualização do seu computador. Beleza? Clica aqui no ícone blog. Bom, galera. Feito tudo isso. Vamos visualizar o jogo. Eu não vou ver aqui porque eu tô com problema no meu flash aqui do Google Chrome. Portanto, eu vou olhar lá no Opera Mini. Então, portanto, vamos fazer o seguinte, ó. Clica aqui em Ver. Vamos copiar a URL. Ctrl C. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu vir aqui no Opera Mini. Colar. Enter. Bom, aqui é a capa do jogo. O nome e as instruções. Aqui embaixo, ó. Aqui é o jogo, ó. Ele vai carregar. Bom, agora eu vou clicar em Play. Aqui no início, ele tá dando os créditos do site. Vamos clicar no Play. Vamos selecionar o nível 1, que aqui é a primeira fase. Pronto, aqui você vai continuar o jogo. Aqui já carregou, né? Agora, vamos visualizar na versão para celular. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu venho aqui em layout. Bom galera, é o seguinte, vai depender do seu template, tá bom? No meu caso, eu tenho que adicionar bem aqui, ó, no My Menu. Mas antes, vamos copiar primeiramente a URL da nossa página. Vamos aqui em páginas. Vamos copiar a URL do jogo que nós criamos. Vamos ver. Copiar. Vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui no layout. No My Menu, eu venho aqui nesse lápis. Eu vou descer aqui. Adicionar um novo item. O nome vai ser... Jogo. Jogos, né? Deixa eu colocar a maiúscula aqui no início. Pronto. Aqui embaixo vai ser a URL do jogo. Colar. Salvar. Salvar. E vamos salvar novamente aqui, ó. Tá salvando. Pronto. Agora vamos atualizar aqui. E pronto. Tá aqui o jogo, ó. Jogos. É só você clicar aqui e começar o jogo, né? Bom galera do Canal 8 Vídeo, realmente é muito fácil adicionar jogos no blog, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, deu certo pra você? Eu espero que sim. Então compartilha esse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário aqui também. Tire a sua dúvida, beleza? E me sigam nas redes sociais, beleza? Os links na descrição. Se você quiser visitar esse blog que eu mostrei no vídeo, é o blog oficial do canal, hein? www.8vídeo.com Link na descrição, beleza? Bom galera, eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo do canal, tá bom? Que são vídeos a qualquer hora de dicas, tutoriais e notícias. Um forte abraço do Bruno e até a próxima. Música 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 Obrigado.